Pensa num carro que tem bastante bichinho e bastante risco, seu Miguel. Risco não deve, só tem bicho, porque pega a piscina e os bichos cola. Pera aí que eu vou mostrar se tem risco ou não tem. Olha só. Não, não, eu... Olha só. Olha, e ainda que é novo para-choque, hein, mano? Então, cara, olha isso que pecado, hein? Então é o seguinte, pra você que tem um carro... Manda por ali. Não, não gaste dinheiro com isso, não. O cara vai te cobrar 80 sem conta aí, ó. Você mesmo pode estar tirando esse risco fácil, Miguel. Com isso aqui? O que que é isso, David? WD40, filho. Olha isso. Multiuso. Vou testar, será que tira, Miguel? Então, mas será que serve pra cá? Sei lá, acho que serve, né? Vamos testar, vamos testar. Vamos testar agora. Então, ó, primeiro você passa um paninho pra tirar a sujeira, né, mano? Tira a minha sujeira aqui já. Agora, vamos chacoalhar. Passar então, Miguel. Mas primeiro tem que segurar aqui pra não... Vai passando aí que eu tô pegando o ângulo certinho que o pessoal vê. Vai. Dá bala. Ih, vai escorrer, vai escorrer. Sumiu o risco. Ah, para, filho. Tá um pouquinho risco. Tá cheio de hora aí, sumiu. Parece clariona, olha. Sumiu o risco, velho. Que isso, viu, mano? Você viu o arrancatinho, tá junto. Rapaz, sumiu o risco, já. Valeu, já arrancou o risco. Nossa, é fácil demais, velho. Não, não, mas tem um... Não, tem um pedacinho aí. Tá vendo, pessoal? Tá bem devagarinho, mas... Rapaz, por que que eu ia mandar a polícia aqui, mano? Então, você vê? Coisa de 10 segundos. Eu vou passar a mesma vez, mas aí vai sair tudo. Mano, vai nem usar outra coisa que nem usar, mano. Esfrega, 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 esfrega. Circular, esfrega, esfrega. Mano, tirou. Não, ficou um pouquinho ainda. Cadê? Tá bem clarinho, pessoal, mas olha só. Bem fininho aqui, né? Bem fininho. Bem um titipinho. Mas, tipo assim, não dá nem pra ver muito de longe. O que dava antes. Acho que era porque tava sujo, mano. Não, mas vai ter que passar. Agora tá dando pra ver um pouquinho mais. Certo? É, agora já tá a gente clareando, né? Tem essa outra fórmula aqui, Fih, ó. Ficou o gato total doze. Deixa eu tá fazendo até propaganda dos caras, hein, mano? Mas será que a pasta de dente vai tirar? O WD-40 deu uma clareada, né? Não tirou o total aí, ó. Então, sei lá, tá aprovado ou tá reprovado? Ah, vamos ver no final do vídeo, porque tem que... Vamos fazer essa combinação pra ver se dá certo. WD-40 e a pasta. Bom, não tem o que falar. Do que tava, ó, melhorou bastante, vixi. Melhorou, melhorou. Então, tá na média. Não tá 100%, mas também não tá ruim. É. Ó, passamos a pasta aqui no pano, né? Agora vamos passar aqui. Mesmo movimento, amiguel. Vamos passar em cima. Em cima e circular. Vamos ver se vai arrancar, o que vai fazer. Eu sei que nós temos um vídeo, né, Marido? Lá aqui no canal, de desamarelando os faróis com o patinete, né? É, se funciona, você vai ter que dar uma olhada lá, porque a gente fez o teste. É. Pode ser uma ajuda pra você a não gastar dinheiro, igual a gente tá fazendo aqui, ó. Pra não tirar o risco sem gastar dinheiro. Fez no teu golzeiro, não fez? É, no golzeiro, filho. Vamos ver então, hein? E a gente passou isso daqui também, ó. Isso daqui a gente passou no farol. Vê o resultado. Assiste o vídeo, porque você vai gostar. Tem outro vídeo também, né? Vou te tampar aqui, não é mais perdido da pasta. Minha mãe já vai me matar, já. Passar mais um pouquinho. Vamos passar mais pasta de dente aqui, filho. É, coisinha óbvia que você tem em casa, pelo menos a pasta. É, impossível não ter uma pasta de dente. Você não escova o dente, filho. Fica com bapho, é louco. A WD-40, se você não tiver, é 40 reais. Isso aqui, já fala. 40. A gente pagou 40ão desse aqui. Isso aqui pagamos 40 mesmo. É lógico que vai depender de cada lugar. Teve lugar que era 45, 48 e 40. Pode tirar agora, mano. Bom, tira aí pra gente ver o resultado. Se tem um resultado. Ai, ai, ai. Cadê o risco? Olha, Miguel. Olha o que você fez, hein, Miguel. Saiu? Bom, 100%. Apóia, cadê? 100% saiu? Não, não saiu. Eu tô vendo um risquinho aqui em cima, meu marido. Mas é bem fininho, bem fininho. O louco, perto do que tava. Então, aí embaixo também tem. É? Mais do que tava, cara. Uxi, cara, ia um monte, mano. Não vai passar a foto aí do antes, né? É, o antes e o depois. Olha isso, mano. Você é doido. Ah, agora... De longe você nem vê, marido. Ó, só de perto mesmo. Se o cara chegar assim, ó. Não. De longe não dá pra ver. 100% não ficou porque não saiu tudo. Mais do que tava. Tá aprovado, tá aprovado. Melhor do que cera. Será? Não, né? A caseira arranca tudo, né, mano? Mas tá aprovado, sim. Tá aprovado. Tá aprovado. A solução caseira aí pra você que quer fazer mesmo. Ou cai a face de 10, né, marido? Junta os dois que fica top, né, amiga? Fica top. Fica chique demais. E arranca tudo risco. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E até o próximo vídeo.